Fala galera aqui que está falando de Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Clash Royale galera E esse galera no último vídeo a gente foi muito bem galera aqui conseguimos duas ótimas vitórias no último vídeo galera Mas esse vídeo aqui eu quero mostrar a vocês eu tô aqui ó faltando só poucos troféus aí pra gente chegar aqui ó na Arena Real Que é a Arena 7 aqui no Clash Royale galera ó tô aqui com 926 troféus ali galera eu confesso a vocês ó eu já cheguei ali na Arena Real Eu não cheguei mas caí novamente eu caí de propósito porque eu quero tentar subir aqui gravando aqui pra você Galera eu cheguei aqui ó há dois mil troféus ali a Arena ali só entra na Arena aqui ó quem tem dois mil troféus Então ó eu caí novamente mas bora tentar tá difícil galera o jogo tá totalmente difícil aqui para ganhar aqui jogos aqui nessa Arena aqui Porque eu sou nível 6 eu sou nível 6 só tô pegando nível 8 nível 9 nível 7 por aí né tá difícil demais os cara as torres deles tem mais sangue que a minha torre Galera então eu vim com uma desvantagem muito grande isso aí também então bora ver aqui ó tem mais alguns baú aqui pra abrir Eu vou mostrar o deck ou seja o que eu tô usando que eu consegui chegar na Arena Real galera foi com essa com esse deck aqui ó Que eu tô usando tem outro deck aqui também baratinho galera que tá aqui ó esse deck é um deck muito massa aqui ó tem o mago Tem aqui a valquíria tem a cabana de goblins tem a bruxa aqui tem a mosquiteira e tem o bebê dragão e esse goblins lanceiros e o exército esqueleto aí galera Esse deck é muito massa também eu ou consigo alguns troféus com ele mas eu tô jogando mais com esse deck aqui ó Esse deck aqui foi a maioria das vitórias que eu joguei foi com esse aqui ó Então bora aqui primeiramente aqui abrir nossos baús bora ver se ele consegue aqui uma carta lindara Será que pode vir aqui uma carta lindara aqui no baú grátis aqui então bora aqui logo abrir aqui o baú grátis aqui Bora ver o que vem aqui pra gente Vem ouro ali vem aqui mini P.E.K.K.A Ah mini P.E.K.K.A tem ali servos que eu não uso maus servos eu uso agora a horda de servos bora ver aqui ó Nesse outro baú nesse outro baú aqui ouro ali ó 161 de ouros vem aqui duas gemas quase que a gente tá chegando ali A quinta gemas ali ó vem aqui sete cavaleiros e por último aqui formado não vem nada que agrada a gente Bora abrir aqui esse baú de prata aqui ó Aqui só vem um porcaria aqui então bora pular logo isso aqui E aqui ó temos aqui o baú da coroa e temos aqui os baú dourado Bora primeiramente abrir aqui o baú dourado aqui ó não o baú da coroa aqui primeiramente Quatrocentos e sete ouro ganhamos ali ó quatro gemas ali vem aqui mais morteiro vem ali goblins lanceiros vem esqueletos e vem aqui o colete é coletor de elixir É já vai o colete coletor de elixir Bora ver por último aqui ó temos esses últimos baús aqui Bora aqui ó baú de ouro vem ali cento e poucas ali de ouros Vem aqui só um espírito de fogo que eu uso ele é muito mau esse espírito de fogo vem aqui ariete de batalha eu não to usando ele é um bom Uma carta também vem aqui ó torre do inferno em torre inferno aí e por último esqueleto é não vem nada também de interessante aqui pra gente bora aqui ó rapidão aqui É não tá vindo cartas de boa aqui pra gente então bora opa vem aqui uma carta épica aqui eu não tenho aqui o espelho Pô essa aqui foi bom em pelo menos um nossa abri um bocado bom ali quase que não saia nada pra gente Pelo menos vê ali o espelho que dá pra gente espelhar outra carta cadê o espelho deixa eu ver que eu achei aqui ó Aqui ó achei ele não mostra não quanto que usa de elixir não galera não sei porque ele tá assim ó tá com uma interrogação ali não tá mostrando de quanto de elixir gasta galera então bora pro jogo aqui ó a gente tá falando muito aqui Bora em busca de uma batalha galera primeiramente bora buscar uma batalha aqui ó bora aqui dois versus dois aqui Bora ver se a gente consegue aqui uma vitória aqui nesse dois versus dois pô a descostei carregou rapidão ali o jogo Bora ver se a gente consegue ganhar aqui de primeiro aqui pra cima aí desses que a gente vai jogar ali ó com franco chu ali e com pré ali Por aqui ó primeiramente eu vou botar aqui nosso bebê dragão aqui desse lado Bora ver ali o que que vai vir? Bora ver se nosso companheiro vai jogar hein Nosso bebê dragão é não jogou então vou botar aqui a mosquiteira aqui Explodei aqui ó essa bruxa dele aqui Opa quase que ela foge ali pra isso aí Deu um dano nele ali ó A gente vai levar a bruxa dele ali ou não Não sei ó bora ver ele nossa galera Esse exército dele ali quebrou o rolê Mas beleza a gente conseguiu ali Matar ali os exército esqueleto Mas ele vai derrotar o nosso Coisa ali brincando A gente foi mal aqui demais hein Aquele ataque ali eles vêm pra cima ali com tudo Mas bora botar a descilada aqui nossa bruxa É a gente era mais que começou mal aqui O vídeo não atacamos Bem ali o adversário Mas bora ver se dá Ele botou ali o mago e o mago é muito melhor contra as bruxas ó Bora botar aqui nosso exército esqueleto Pra tentar levar esses coisas dele aí Bora botar aqui a nossa mosquiteira desse lado aqui E bora ver ali como é que vai se saindo ali do outro lado ó O mago ali eu acho que tá Não deu conta mas nossa mosquiteira finaliza Beleza finalizou bora botar aqui nosso Baby dragon aqui ó desse lado Nossa ele botou o gigante aqui Já quebrou o rolê Beleza ele botou a nossa mosquiteira ali Pra ajudar e bora botar aqui ó nosso Exército Nossos espírito de fogo aqui Que também Tá um dano muito razoável ali ó Já levou ali Nossa quase ali que ia ser um bom ataque ali Ele botou ali o exército esqueleto Bora botar ali o Beleza ele vai botar ali coisa ali Bora tentar Juntar um pouco mais Desse jeito não vai dar não hein galera Pô ele vai botar ali o O exército esqueleto eu quero juntar aqui pra tentar armar um combo aqui Pode tentar armar um combo aqui ó Bota a nossa bruxa aqui desse lado E bora botar Esse segurou ali Nossa bruxa eu acho que pode dar conta Vou botar aqui nosso pecão desse lado aqui ó Nosso pecão Ele botou ali o Pode deixar a bruxa chegar mais perto A gente solta a bola de fogo aqui na cabeça deles aqui ó Play Pô a gente conseguiu levar o mago dele Mas essa bruxa dele aí vai quebrar o rolê hein Essa bruxa dele ali É eu acho que não deu nosso Nosso combo não deu muito certo É que nosso combo Nossa ele botou o exército mais beleza Ele botou ali o Bebê dragão do outro lado E tá apelando aí Tá apelando aí Tá apelando aí bora Bota aqui nosso exército Esqueleto pra ajudar aqui a trair Nossa mas do outro lado ali Boa ele vai segurar ali um pouco o tornado Eu quero esse tornado Esse tornado eu não tenho ainda Mas ele conseguiu ali Furar a defesa deles ali ó E levamos ali a torre dele Beleza conseguimos aqui se defender também Pode botar a nossa bruxa Nossa ele vai botar o foguetão ali Mas não foi suficiente pra levar Pode botar aqui nosso Boa galera conseguimos ali A vitória A gente nem perdeu nenhuma Nenhuma torre ali Pode botar aqui ó Bom choco E é isso aí Bora aqui pra próxima rodada aqui Bora ver aqui Que a gente vai pegar aqui agora Agora a gente vai pra batalha galera Bora na batalha aí Nossa demorou mais Beleza saiu Bora aqui pra batalha Bora ver se a gente consegue aqui a vitória Que tá difícil O jogo tá difícil Como eu disse a vocês aí no começo do vídeo A gente só tá pegando pedrilha Agora ó ó Só nível 7 e nível 8 Pra cima galera Bora aqui ó Tentar nossa só ver o bebê dragão aqui E ver aqui a bruxa Beleza Bora botar aqui nosso bebê dragão aqui ó Aqui desse lado E bora ver o que ele vai fazer Eu vou botar aqui a nossa Nossa bruxa aqui também Beleza Ele botou ali A gente tem aqui o exército esqueleto A gente bota o exército esqueleto aqui ó Pra proteger aqui Nossa Desse ataque dele ali Pronto Eu boto aqui A gente bota aqui nossos Espírito de fogo aqui Pra tentar ajudar ali A gente tem um dano razoável ali Na torre dele Bota a nossa mosqueteira aqui ó Pra não sofrer dano aqui na nossa torre Bora botar aqui Nossa galera Agora a gente foi mal Porque ele botou ali O negócio dele ali ó Pode botar aqui nossa horda de servo Se for rápido Nossa tem um dano muito bom Muito grande ali na nossa torre A gente foi mal Nossa galera agora botou ali a horda de servo do outro lado Foi muito mal ainda gente Beleza A gente ta mal nessa rodada aqui Ele vai levar a nossa torre Ah Consegui se proteger um pouco ali É Mas ele já Praticamente já levou nossas duas torres Então a gente tem que Segurar mais aqui um pouco Bora deixar ele jogar Bora deixar ele jogar ali Beleza Bora botar aqui nossa bruxa desse lado aqui Ou do outro lado Vou botar desse lado aqui Porque Ele já saiu jogando do outro lado A gente bota aqui nossa Bora botar aqui nosso 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 espírito de fogo Ele botou lá Beleza Bora botar aqui nosso Exército Esqueleto E ele já quebrou nosso combo É bom se desse Pra segurar mais um pouco ali Mas a bruxa não Segurou mais Então bora botar aqui nosso A gente tem que segurar mais um pouco Porque a gente to muito afobado jogando Então a gente tem que segurar mais um pouco Porque ele tem ali o Aquele Aquele Fogo Daquele negócio Que eu esqueci agora E Ele vai levar a nossa torre É Ele vai levar a nossa torre ali E vai levar a nossa outra torre do outro lado É a gente não conseguiu aqui a vitória Praticamente Ele vem com tudo ali pra cima da gente Bora tentar segurar mais um pouco Beleza Ele vai botar o Vou deixar Vou deixar da dano ali Porque ele vai botar Ai sabe Eu sabia que ele ia botar esse negócio ai Vou botar aqui nossa bruxa aqui ó Beleza Nossa bruxa Ele botou ali o Opa Exército Esqueleto desse lado Beleza Exército Esqueleto Nossa É bom que se desse pra segurar mais um pouco Eu queria botar o nosso combo aqui Mas Ele não tá deixando a gente jogar com o nosso combo Exato A nossa bola de fogo tá aqui ó A gente ataca ele com a bola de fogo Consegui matá-lo e coisa dele ali É Praticamente É muito difícil a gente conseguir virar esse jogo aqui É muito mais É muito difícil Botar o nosso pé cancelado aqui Botar o nosso Horda de... Você sabe não Nosso espírito de fogo aqui Vou botar aqui nosso Exército Esqueleto Pode ser um mal Mas também pode ser ruim Porque é Não vai dar É Não deu tempo Mas não consegue aqui a vitória Perdemos ai Mas mesmo eu tô dizendo a vocês Só tá tendo batalha assim difícil Só batalha difícil ai Tô tentando ali subir de novo Mas tá difícil Não era pra ter permitido Eu caí ai Porque Eu preferi cair Perdi duas vezes pra descer Pra tentar gravar em vídeo subir Mas eu acho que depois dessa derrota ai Acho difícil de conseguir subir de novo Mas beleza Bora aqui Buscar aqui mais uma batalha galera Bora em busca mais uma batalha Será que esse vídeo aqui Só vai ser derrota galera Só derrota aqui nesse vídeo Será? Beleza Bora ver aqui ó Pelo menos ele caiu ali Em dois versus dois ali Bora botar Porque toda vez eu tô vindo com a mão errada Tô vindo com a mão errada aqui ó Vou botar aqui nosso Nossa bruxa desse lado aqui Bora ver o que que ele vai fazer Vou botar aqui nosso Beleza Ele botou do outro lado Vou botar aqui nosso exército esqueleto Ele botou ali o coisa Vou botar aqui nossa Mosqueteira desse lado aqui Vou botar aqui nosso espírito de fogo aqui ó Pra tentar ajudar ali também do outro lado É Não deu o nosso espírito de fogo Não conseguiu furar ali a defesa dele A gente até que se defendeu bem galera Mas ó Ele botou esse negócio ai dele Esse negócio é chatinho esse negócio ai É mas não tirou muito dano não Praticamente equilibrou o jogo ali Bora começar com nosso pecão de frente Vou botar nosso pecão aqui ó Começar com nosso pecão aqui E vou botar nossa bruxa Logo atrás galera Logo atrás dele aqui Se carregar rapidão aqui não é um negócio né Beleza vai carregar Carregou Beleza a gente vai pra cima dele ali com tudo Vamos ver se ele consegue ali E Ele deu É galera Ele levou nosso Não foi muito bom não esse Esse ataque da gente não hein Beleza a gente conseguiu ele se defender ali ó Vamos ver se ele consegue A gente levou a coisa dele ali Bora Meter a bola de fogo aqui Se for rápido vai vai a bola de fogo Boa conseguimos ali levar o Coisa dele E Demos um bom dano ali na torre dele Vou botar aqui a nossa Droga Vou botar aqui Tem que esperar aqui Carrega o nosso aqui ó Beleza carregou E Boa conseguimos ali Pelo menos derrotar ali a peca dele A mini peca dele Beleza ele ta jogando duas peca E ta jogando com a mosquete aí galera E Até agora foi o que eu vi dele ali Ele não botou outras cartas ali Que eu me lembro ele não botou outra carta Beleza Bora deixar aqui carrega novamente Bora tentar novamente um combo aqui Nossa eu queria de frente aqui nossa A nossa bruxa aqui ó Bora puxar nossa bruxa pra cima aqui Porque fica muito mais melhor aqui Com a bruxa subindo aqui de cima Beleza subindo aqui de cima Bora botar aqui nosso peca aqui atrás E bora botar aqui nosso Não É a bola de fogo A bola de fogo aqui ó Bola de fogo Vai 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 Boa Conseguimos ali soltar a bola de fogo ali Vou botar aqui nosso exército esqueleto Uou Quase ali que ele é E É Não foi muito bom esse É galera A gente Ele Deu um bom dano ali na nossa Então bora ali ó Tentar Armar novamente o combo Vamos botar aqui nosso Nossos Espirito de fogo aqui Bora botar aqui nossa Bola de fogo É Não Não vai dar Não vai dar bom nessa bola de fogo não Bora botar aqui nossa Busqueteiro aqui E bora botar Nossa ele tá jogando bem galera Tá jogando bem ali Nível 6 ali no mesmo Top ali tá jogando bem Vou botar aqui nosso exército esqueleto aqui Beleza A gente conseguiu levar ali coisa dele Mas Ele vai conseguir levar nossa Nossa coisa ali ó Porque ele botou o pecan novamente Vou botar nosso pecan desse lado Beleza Botando nosso pecan ali Vou botar aqui nossa Espirito de fogo aqui Beleza A gente conseguiu levar ali coisa dele Vou botar aqui nosso Nosso bebê dragão aqui Tá Briga pela Pela Quem vai conseguir Coisar mais rápido ali Nossa Você iria ali a bola de fogo Mas Da Quase que Deu certo Quase que deu certo ali Vou botar aqui nosso Vou botar aqui nossa Mosqueteiro aqui também Dá pra gente levar Dá pra gente levar isso aí Vou botar aqui nossa Espirito de fogo aqui E Vou botar aqui nossa Horda de servo Não não Ele não pode tocar na nossa torre Vai 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 Ah galera Não deu Não deu a gente Pertei novamente Eu tentei Se a bola de fogo tivesse vindo antes A gente conseguia levar a torre dele ali Mais uma derrota Três derrotas aí No vídeo É galera Três derrotas Não Duas derrotas E uma vitória aqui galera Então é isso aí É isso aí eu tô tentando Tô brigando aqui pra subir aí Para a segunda arena galera Para a segunda não Para lá Para a arena 7 aí Mas tô tentando Quando eu conseguir Eu já vou voltar Já Já aqui nessa arena Então Então é isso galera Bora eu tô tentando aqui ó Consegui essa As três mosqueteiras aí Que é uma boa carta Tem altas cartas lendárias E a gente não conseguiu Nenhuma carta lendária ainda Agora a gente consegue Pelo menos Pelo menos uma carta lendária aí Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe Na rede social aí galera Tchau 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 Tchau